Me diz pra que fazer tanto chaminho Tá perdendo seu tempo, você me dá carinho Assuma de vez, tem que me amar Quem desdenha quer comprar, quero pedir Menina, não brinque comigo, não deixe mais Meu coração, meu filho, você sabe que tem toda minha atenção E que não sirvo só pra curtição Quer me amar, se entregar Não quer falar, quer meu seu coração E que não sirvo só pra curtição